Fala galera, aqui é o Fernando Motto e mais um vídeo, vamos agora filmar a BMW Com bandinha e tudo E tem mais uma galera, chega aí, chega aí, pô, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, fala aqui, fala aqui, pô Ó, tô fazendo um vídeo aqui pro YouTube, né, e pro Facebook, tô fazendo das motos, dos stands Aí a galera que eu tô reconhecendo, tô, pô, dá um salve aí pra galera aí, fala o que você quiser pra galera aí Ah cara, pô, a gente aqui é fã do canal, né, a gente sempre assiste os vídeos aí Só vídeo maneiro, só comentários legais, muito ensinamento, muito juízo esse cara aqui passa pra galera O cara é, pera, é 10, canal do cara é 10 Valeu, meu camarada, qual que é o seu nome? William William, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Fala um pouquinho aqui, qual que é o seu nome? Judson Fala, pô, dizer então pra galera É, dizer pra vocês que tô sempre seguindo também o canal do cara Um dos vídeos que você gravou, que sai da minha cabeça, é aquele lá do pessoal estudar, né Que, se quiser, você consegue a moto que você quer estudando Se não, você consegue as coisas que você quer Então esse vídeo eu até salvei lá, até gravei no meu computador que eu tô sempre dando uma olhada nele Valeu, meu camarada, qual que é o seu nome? Judson Judson Esse aqui é o Judson também, aqui que me reconheceu aqui no evento Pera aí Valeu, meu amigo Porra, graças a vocês aí, cara Prazer em conhecer vocês aí, cara Esses vídeos aqui, ó Vou botar tudo no YouTube Aí vocês vão aparecer e aparecer a galera também aí, pô, maneiro Porra, irmão, agora vocês vão Agora vocês já estão no vídeo aí no YouTube aí também, né, porra Eu vou mostrar agora, filmar um pouco a BMW aqui, beleza? Valeu, cara Abração aí, cara Pode ser mais aí, bom trabalho Valeu, meu amigo Prazer aí É isso aí, galera Vamos estar andando prosseguimento aqui com a BMW Bandinho S1000R 160 cavalos Moto top Vou ter que invadir aqui Essa aqui é o meu sonho, galera, também, ó S1000RR Essa aqui é a top demais 200 cavalos de potência 4 cilindros Essa aqui é a moto dos sonhos, galera Não sei se vai dar pra escutar a minha voz Mulher se empolgou na cantoria aqui, hein, cara Hehehehe Vamos filmando aqui então as motos Essas duas aqui, né, cara, são as tops pra mim, ó S1000RR Pagando um mico desgraçado aqui, hein, pô Essa aqui é a 9T Essa aqui, hoje em dia eu tenho visto muito na rua Ultimamente, quer dizer, muito não, mas às vezes que eu não vejo Vou deixar a GS 1200 por último, aqui ó Uma F800 Essa moto aqui também é top demais Essa aqui tá com grafismo diferente, essa aqui, né Ali uma GS 650 Essa é um cilindro só Essa eu não acho das melhores não, pra ser sincero Agora, essa aqui, top demais BMW GS 1200 Bagulho é alto, hein, pô Hehehehe Aí, galera Eixo Cardan Essa é a Big Trail Essa aqui é a Big Trail Essa aqui é a Big Trail Essa junto com a Super Tenerê Junto com a Explorer, né São as três aí Mais vendidas aí, né Também mais Que eu considero mais top do mercado, né, galera E vamos dando prosseguimento aqui às motos da BMW Aqui uma F700GS Eu nunca vi essa moto circulando na rua Bonita essa aqui É isso aí, galera Filmando aqui Eu não vou fazer vídeos muito longos É... Aqui uma outra F800 F800 Bem bonita essa aqui, hein Esse grafismo aqui Sente só, galera Muito maneira Essa aqui Essa aqui eu andei outro dia com essa moto aqui, tá S1000XR Moto top demais, cara Mesmo motor da S1000XR Da R Da Naked Só que essa aqui é um estilo... É hipermotard É um estilo mais assim... Faz tudo, né É... Faz tudo, de modo de dizer Mas é assim... É entre uma Big Trail e uma Naked Veja... Aqui... São quatro cilindros... E é isso aí... S1000XR Essa moto é top, galera É topzaça essa moto, meu irmão Ah... Aqui duas S1000XR Aqui uma vermelha, uma S1000XR S1000XR top demais, já falei ali E agora a azul Fala aí, só um minuto Fala aí, só um minuto Beleza, meu irmão É uma moto de foda, cara Ó... É isso aí Beleza, beleza Beleza Eu tô... Eu tirei, pô Beleza, cara Tranquilo aí, cara Ó... Eu tô... Pera aí... Eu tô filmando aqui Vocês todos agora vão pro YouTube, porra Dá um salve aí pra todo mundo aí Pera aí, pera aí, galera Qual que é o seu nome? Bruno Bruno Guimarães Quer falar alguma coisa aí pro YouTube aí, cara? Ah... Só quero dar salve a todos os motovlogs Curto geral Vejo todo mundo Tamo junto É, eu sou o Matheus Cara, é bonzão estar aqui Sei lá, tipo Eu nunca tinha vindo Mas agora estando aqui, porra Uma parada maravilhosa A gente ainda é menor de idade Mas quer logo ter uma moto E estando aqui, porra É um paraíso Uma parada... Maneiro, maneiro E o seu nome? João Gabriel João Gabriel E você? Oi, eu sou o Marcelo Eu sou o pai do Matheus Augusto João Gabriel E o nosso amigo Eu tô... Nós estamos gostando bastante aqui do evento E espero que esse tipo de evento também promova É... Ó... Um abraço pra todo mundo Eu vou filmar assim Aparece o próximo vídeo aí, ó Um abraço pra todo mundo aí do Fernando Moto Até o próximo vídeo Fui! Valeu! Valeu galera!